Olá galera Hoje eu resolvi vir testar a minha câmera Aproveitar que está um dia muito bonito Vamos ver se ela funciona mesmo Ah, esse troço está escorregando Fica aí pessoal Cachoeira do Tamanduá Ela desce formando várias quedas E a água é isso aí que vocês estão vendo Cristalina Cachoeira do Tamanduá O lugar é simplesmente incrível O pessoal desce e vai explorando a cachoeira Tentando se equilibrar Porque ela escorrega muito Um lugar gostoso para as crianças Valeu pessoal Forte abraço